Oi, Alt. O que eu não compreendo é isso. Eu não tive essa vivência do estado incondicionado de ser. No entanto, essa saudade, eu não sei nem classificar isso para comunicar, essa nostalgia, essa falta de algo que eu nunca tive, que eu nunca vivenciei, mas que eu sei que está aí, presente em algum lugar, eu sinto, embora nunca tenha vivenciado isso. Isso é que é estranho, porque isso nasceu desde a minha mais tenra idade, quando eu me tomei por gente, eu me lembro, o início da minha essência, eu me lembro disso já com uns 15, 16 anos, essa coisa eclodindo de dentro de mim, um vazio, uma falta de sentido, que eu com 15, 16 anos não fazia nem ideia do que era, mas já de alguma forma eu queria saber, eu tinha uma... não sei, eu não sei nem como comunicar isso, mas eu só queria te dizer que mesmo sem ter tido a vivência do estado incondicionado, eu sinto essa saudade e esse sentimento de que algo existe, de que falta algo. Não sei se eu consegui comunicar isso. Ao longo desses anos de busca e desse trabalho aí com paradigma holotrópico, questão aí do pensar compulsivo e hoje o que a gente vem chamando de observação passiva não reativa, nós tivemos contato com muitos confrades que tiveram a experiência do estado incondicionado de ser, alguns com breves experiências, outros com algumas experiências mais aprofundadas, que perduraram seus efeitos por dias, semanas, e muitos dos confrades que também não tiveram essa experiência, mas que todos eles relataram para nós. Eu sempre procurei traçar esse paralelo, ver quais são os pontos que se aproximam da experiência de cada confrade. Como eu falo para vocês, a gente vem sempre estudando, fazendo essa pesquisa autônoma aí para ver quais são as características de incubamento, de desenvolvimento e de cristalização da mente adquirida com base no medo e no cálculo autocentrado, quais são as características das crises iniciáticas, sejam as do absurdo, que a sociedade chama de depressão, de síndrome de pânico, síndrome do pensamento acelerado, sei lá, vários nós. Ou a crise iniciática da consciência desse estado onde não há interferência do pensamento, não há interferência dos preconceitos, dos conceitos, dos achismos, das preferências pessoais, das emoções, das sensações. Esse estado de ser em que não há nem o condicionamento tempo e espaço, não há o condicionamento observador e coisa observada. Então são muitos que chegam, relatando que não tiveram essa experiência do estado incondicionado, que só tiveram a crise iniciática e, todos, sem exceção, tantos que tiveram a experiência do absurdo e da graça, do absurdo e do estado incondicionado de ser, como os que não tiveram, todos eles trazem um ponto em comum. Esse sentimento de inadequação, esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de uma saudade sem nome, de uma tristeza, de uma nostalgia que não tem como ser nomeada e que não tem como ser objetivada. É algo que sente e que sempre roubou a possibilidade de interação integral em todas as situações. Então todos relatam que as situações em que estavam presentes, tinha que ter um esforço muito grande para se ajustar, para se adequar e para não deixar transparecer essa inadequação, esse sentimento, essa coisa depressiva, esse fundo. E não raro, a grande maioria também, apresenta um certo padrão de comportamento específico que varia de indivíduo para indivíduo e que esse padrão obsessivo compulsivo foi o que ajudou a aliviar a carga emocional desse sentimento de nostalgia. Algum padrão obsessivo compulsivo, os mais comuns que a gente ouve nos relatos é a droga, o sexo, o alcoolismo, o jogo, o comer compulsivo, vários muito precoces e por ser precoce acelerou o fundo de poço do uso desse mecanismo de fuga que por sua vez levou a iniciar mais rapidamente o processo de busca. Então, eu vejo que esse sentimento aí talvez seja aquilo que os cristãos colocam como a queda do paraíso. E um confrade aqui me relatou, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, a saudade adâmica. Talvez seria isso, a perca dessa consciência incondicionada que forçosamente vai sendo condicionada no ambiente em que ela vive essa encarnação. Vamos a estê-lo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri